E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jonen, trazer um novo vídeo aqui para o canal. E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui para vocês um adus rapaziada muito top para o nosso MCP, beleza? E galera, esse adus aqui é de planta versus zumbis, tá? Então tá muito legal mesmo. O download vai estar na descrição para vocês estarem baixando, tá? Vai estar funcionando com qualquer versão da 1.16, funciona também na 1.15, 1.14, várias versões aí, tá? E no final do vídeo eu vou estar ensinando para vocês a como está baixando e também a como está instalando, tá? Então vê o vídeo até o final aí. Então já vai deixando o seu like aí, também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, me segue lá no meu Instagram também. Então eu vou estar me dando aqui de visão rapaziada, para mim então mostrar para vocês como é que está este adus, tá? Quando você abrir o seu inventário, fazer a instalação tudo direitinho, lembrando que você tem que sempre ativar a opção usar jogabilidade experimental, tá? Esse adus aqui você tem que ativar. Quando você entrar aqui na parte dos mobs, vai ter vários tipos de zumbis e também as plantas. E olha isso rapaziada, vou estar pegando aqui algumas para vocês estarem vendo, tá? Se liga só mano, a gente vai ter essa aqui, né? Que eu acho que é a primeira aí, a tradicionalzinha, né mano? Olha que top, ela se mexendo aqui, né? Também tem esse aqui, que é aquele cogumelo que fica dando tiro também lá, ó. Muito legal, né? Também tem esse outro aqui, olha isso galera, esse aqui também está bem bacana. Tem aqui a batata, que é uma das que eu mais gosto galera, esse aqui eu acho muito legal ele. Tem esse cogumelo pequenininho aqui também galera, ele é muito bom aí também, né? Tem essa outra planta aqui também, tem esse outro aqui que é o girassol, se liga só rapaziada. E tem esse aqui, que é aquele que dá três tiros, mano, se liga só. E deixa eu colocar aqui alguns zumbis, deixa eu estar colocando aqui os zumbis. Se liga só rapaziada, olha isso mano, tem aquele lá do futebol americano, se liga só. Nossa, ele é muito rápido, ó. Eu acho que eles estão matando as plantas, hein? Não, os zumbis estão todos morrendo, ó. Mataram uma planta ali. A batata, ela não ataca, mas ela tem muita vida, né? Então, enquanto isso, as outras plantas elas vão matando aí, ó. Olha isso galera, até agora a batata não morreu, mano. Beleza, eu vou colocar mais desse aqui, ó, para as plantas ganharem, né mano? Beleza, falta só dois agora. Vão perder, mano, eu acho que eles vão perder. Vou colocar mais, mano, vocês não vão ganhar não. Beleza, agora eles perdem. Não é possível que agora eles vão perder. Nossa, mano, eles são muito fortes. Ele conseguiu matar mais uma planta ainda, galera. Olha isso. Vou ter que colocar mais aqui, pronto. Matou aqui. Então esse zumbi aqui do futebol americano é muito forte. Esse aqui eu acho que é o mais fraco, né? Esse aqui é mais ou menos. E, mano, esse aqui é muito legal, galera. Olha isso, mano. Esse aqui é muito top, mano. Do carrinho aqui. Olha isso. Também tem o do futebol americano, que eu acho que é um dos mais fortes, né? Esse aqui também, que vem com a bandeirinha. Olha isso, mano. Do carrinho já matou todo mundo. Ele é muito forte, galera. Você vai ter que botar muita planta aí para matar ele, né? Então, vamos estar colocando mais plantas aqui. Então, deixa eu estar pegando aqui, ó. Tem essas aqui também. Tem essa. Eu acho que vai ter todas as plantas aí, né? Do jogo. Zumbi, eu acho que também vai ter todas aí, né? Deixa eu ver só, mano. Tem aqui esse azul, que é muito bom também, né? Tem aqui a de fogo, que é muito bonita. Olha isso, galera. Tem essa outra aqui também. Essa roxa com verde. Olha isso, galera. Esse aqui também eu acho muito legal, mano. Que ele fica tacando... Eu esqueci o nome disso aqui, né? Mas ele taca esse negocinho aqui, ó. Muito bacana, tá? Tem esse outro aqui também. Também tem esse aqui, ó. Então é isso, galera. Já vai deixando o seu like aí. Também se inscreve no canal se você não for inscrito. Agora eu vou estar ensinando pra vocês a como tá baixando e também a como tá instalando, beleza? Então bora aí pro tutorial. E galera, pra você tá baixando é muito fácil, tá? Eu vou deixar pra vocês o download na descrição. Quando você clicar nele, você vai entrar aqui, ó. Nesse site, tá? Aqui vai estar explicando tudo sobre esse Addons, tá? E quando você descer lá pra baixo, ó. Liga só. Deixa eu descer aqui. Beleza? É muita coisa que mostra, né? Vai ter esses dois arquivos aqui, ó. Esse aqui e esse outro, beleza? Aí você clica neles, tá? Clicou no primeiro. Pronto. Já vai fazer o download, ó. Vou clicar ali em fazer o download novamente, né? E o segundo, a mesma coisa, ó. Fazer o download novamente ali e pronto. E olha isso, galera. Já baixou os dois aqui, tá? Agora é só você tá indo lá no seu administrador de arquivos ou você pode tá clicando aqui nele direto, tá? Então, galera. Quando você baixar tudo aí, né? Você vai na pasta download do seu gerenciador de arquivos aí, ó. Clicou ali em download. Vai ter esse arquivo aqui e esse aqui também, tá? Vai ter esses dois aqui que foi o que nós baixou, né? Agora é só você tá clicando em cima dele e vai tá indo pro seu Minecraft, tá? Ou vai tá pedindo pra entrar com Minecraft ou pode tá pedindo pra entrar com documentos ou pode entrar também direto, tá? Vou clicar ali em documentos. Pronto. Vai abrir o meu Minecraft aqui agora. E depois disso, galera. Vai dar ali importação iniciada, ó. Se liga só. Vai dar ali importação iniciada, né? Aí depois disso, vai dar ali importação bem sucedida, tá? Aí você vai clicar no outro arquivo e vai acontecer a mesma coisa, né? Vai dar ali importação iniciada e importação bem sucedida. Vou clicar lá de novo então, mano. Deixa eu tá indo lá de novo. Pronto, galera. Ali, ó. Vai dar importação iniciada. Aí vai dar ali importação bem sucedida. E pronto. Agora só você tá vendo aqui, ó. Em criar novo mundo, né? Aí você coloca aqui pacote de textura. Meus pacotes você instala, né? E pacote de comportamento, ó. Já vai tá instalado, tá? Agora você coloca aí no criativo ou na sobrevivência, né? Você que sabe. E ativa usar jogabilidade experimental pra tá funcionando, beleza? Então agora já tá funcionando perfeitamente. Como eu falei, galera. Funciona em qualquer versão da 1.16, tá? Funciona também em várias outras versões. Então você não precisa tá baixando nenhuma versão específica aí, tá? Então é isso, galera. Já vai deixando o seu like aí. Também se inscreve no canal. Se você não for inscrito, me segue lá no meu Instagram também, tá? E também se inscreve lá no canal meu secundário, tá? Que lá eu posto download de MCPE. Então se inscreve lá. Então é isso. Valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!